Olha, foi enterrado ontem no cemitério São João Batista, em Rio Preto, o corpo de Araceli Amaral do Prado, de 25 anos. Essa jovem estava internada, gente, no hospital de base de Rio Preto, desde o dia 27 de fevereiro. Se você não se lembra, essa jovem é daquele caso, da jovem que pegou rabeira em um ônibus do transporte coletivo de Rio Preto, na zona norte da cidade. Com a queda, ela teve traumatismo crâniano. A gente está observando no detalhe as imagens. Ela é do lado de fora, aquela jovem de vermelho na janela, como a gente observa, ela estava na lateral, na porta traseira do coletivo. Logo na sequência, a gente vai observar um momento aí que um outro passageiro se aproxima do local. Daqui a pouco, na sequência, você vai observar esse detalhe, é esse homem de preto. Ele percebe que ela está ali e, em poucos segundos depois, ela já cai. Ele se assusta e vai avisar o motorista. Logo na sequência, vinha um ônibus, um outro ônibus do transporte coletivo, que mostra essa outra imagem aí da Araceli com o rosto nessa poça d'água. Por pouco, ela não morreu afogada. Ela estava grávida, viu, de aproximadamente seis meses. O parto de emergência da criança foi feito na semana passada. O menino está internado na UTI neonatal do hospital em estado grave porque é prematuro. A vítima também deixou outro filho de um ano de idade que vive com a avó.